Consultores, esse é o nosso meio-dia aí, consultoria. Que bom poder voltar a encontrar vocês ao meio-dia, os nossos encontros, no seu intervalo do dia de almoço, de descanso, pra gente falar de consultoria. Nós estamos há alguns dias sem fazer o meio-dia, por conta dos nossos eventos que aconteceram, né? Vocês receberam várias aulas, vários conteúdos por aqui, pelo YouTube. Então agora nós estamos voltando com a nossa programação aqui no Instagram. Com os nossos encontros ao meio-dia. Nessa semana eu quero falar com vocês sobre as vantagens de atuar como consultor de alimentos. Eu recebo sempre essa dúvida com bastante frequência aqui nos meus directs, na caixinha de perguntas. Maiara, realmente é vantajoso? Vale a pena? É interessante eu migrar pra essa área? Inclusive hoje eu respondi uma dúvida dessa lá na caixinha de perguntas, depois você corre lá pra conferir. E eu quero te dizer quais são as vantagens realmente de você atuar como consultor. Por que que é uma área interessante pra você focar, pra você pensar? Por que que vale a pena, né? Atuar como consultor. É uma área que eu atuo há bastante tempo e que me fez chegar até onde eu cheguei, conquistar tudo que eu conquistei. E é por isso que eu aposto tanto e acredito tanto na consultoria de alimentos, pelos resultados que eu vivo na minha carreira como consultora. e que eu desejo que você viva também, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Joyce, a Adriana, Nhi, Rafaela, Francisca, Daniela, Eloá, Nutrição Atenta, Lucelena, Fábio, Gislaine, Malu, Socorro, Poliana, Antunes, Cida, Toinho. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Primeira vantagem que eu quero falar com você, em relação à consultoria de alimentos, é a liberdade de tempo, né? O que que é isso, Maiara? O que que isso significa? Como isso se aplica na minha vida? Quando a gente trabalha num emprego fixo, né? Então, você é funcionário de uma empresa e você cumpre uma carga horária, você não vive essa liberdade de tempo. Por quê? Porque a sua agenda não é sua. Você cumpre um horário estabelecido pelo seu empregador, né? Então, pelo seu chefe, pela empresa que você trabalha. Então, você tem que cumprir essa carga horária, vamos supor que seja um horário comercial, das 8 às 18, e aí, fora desse horário, é que você vai viver a sua vida pessoal. Ou seja, se você tem que cuidar dos seus filhos, se você tem que estudar, se você tem que ir no médico, se você tem que resolver alguma coisa burocrática, você tem que organizar a sua vida pra que esses compromissos fora do trabalho consigam ser realizados fora desse horário. ou você vai ter que pegar um atestado, ou você vai ter que justificar a sua falta. Enfim, você não é dono da sua agenda e nem do seu tempo, ou da maior parte do seu tempo. É a sua empresa, né? A empresa que você trabalha, o seu empregador que determina o seu horário de trabalho e você cumprir com essa carga horária. Tá? Então, se você tem que ir no médico, ou você vai ter que pegar um atestado, ou você vai ter que ir no fim de semana, ou você vai ter que ir à noite, ou no seu almoço, entende? A liberdade de tempo, ela é o oposto disso. Por quê? Porque você cuida da sua agenda. Isso não quer dizer, gente, liberdade de tempo não quer dizer que você vai trabalhar pouco. Não é isso. Liberdade de tempo é você ter o controle da sua agenda. E a sua vida de trabalho profissional se encaixar na sua vida pessoal, e não o contrário, né? O contrário seria isso que eu falei. Você tem que encontrar horários ou um jeitinho de fazer a sua vida pessoal acontecer fora do seu horário de trabalho. Quando a gente tem liberdade de tempo, a gente consegue fazer com que os nossos horários se encaixem de acordo com a nossa vida. Então, vamos supor que eu estudo à noite. Então, eu não vou colocar, né? Eu faço um curso, eu faço... Eu dou aula à noite, enfim. Eu tenho um trabalho à noite. E aí, eu vou atender os meus clientes de dia. Vamos supor que eu tenho um médico amanhã, meio-dia. Eu não vou marcar um cliente meio-dia amanhã, então eu vou marcar o antes ou vou marcar depois. Vamos supor que eu tenho que levar meu filho na escola todos os dias, meio-dia e meia. Então, eu vou me organizar para não ter um cliente nesse horário para eu poder levar o meu filho para a escola. Então, como sou eu que agenda os meus clientes, sou eu que defino os meus horários de visita, sou eu que defino os dias e horários que eu vou abordar clientes para fechar contratos, eu consigo, então, ajustar a minha vida pessoal à minha vida profissional e fazer com que as duas caminhem de uma forma mais harmoniosa. Você tem que ficar fazendo aquele malabarismo, né? Que todo mundo faz para conseguir conciliar. Vamos supor que eu tenho que ir no cartório. O cartório funciona só no horário comercial. E aí, eu tenho que ir duas horas da tarde. Eu não vou marcar cliente nesse horário. Eu vou marcar cliente antes ou depois, entende? Então, a liberdade de tempo é essa liberdade de você cuidar da sua agenda de maneira que você consiga ajustar a sua vida pessoal e profissional de maneira harmoniosa, sem que você deixe de fazer coisas pessoais por conta do trabalho, que acontece muito para quem tem um emprego fixo, que tem uma carga horária fixa para cumprir. E muitos profissionais estão migrando para a consultoria de alimentos, saindo de empresas, de laboratórios, de indústrias, de hospitais, que cumprem carga horária, para a consultoria justamente para viver essa liberdade de tempo, para viver essa liberdade e essa flexibilidade da agenda. Não aguentam mais aquela rotina amassante, desgastante, querem ter mais qualidade de vida, conseguindo conciliar tudo o que precisam na sua semana, nos seus horários. Também, muitas mamães que estão aí no mercado de trabalho estão decidindo migrar para a consultoria justamente por isso, porque precisam ter tempo para os filhos, no período que eles estão na escola, elas conseguem sair para as consultorias, mas quando não estão, elas precisam cuidar, horários de levar e buscar na escola também. Então, elas precisam dessa flexibilidade para poder cuidar dos bebês ou das crianças. Então, muitos profissionais estão migrando para a consultoria por conta dessa liberdade de tempo também, na questão dos filhos. Cada pessoa tem sua necessidade, sabe a maneira que deseja trabalhar, sabe o que busca para a sua carreira. Então, uma das vantagens de se atuar como consultor é ter essa liberdade de tempo, é você poder viver a sua vida pessoal, a sua vida profissional de forma equilibrada, você tendo o controle de tudo isso. Então, para quem está pensando em atuar como consultor e tem essa necessidade, já posso te adiantar que sim, a consultoria vai te proporcionar esse tipo de liberdade. Muitos profissionais buscam isso, desejam isso, mas são poucas áreas de atuação que nos dão essa condição, nos dão essa vantagem mesmo de poder cuidar da nossa agenda, da gente poder se organizar, organizar a nossa vida e fazer tudo funcionar da forma que a gente precisa. E para mim, por exemplo, a liberdade de tempo, ela tem sido muito importante, principalmente nos últimos meses, por questões pessoais que eu preciso cuidar, né? Então, ter a liberdade de tempo me proporciona cuidar da minha família, de quem precisa de mim e do meu trabalho ao mesmo tempo, sem que nada fique em desequilíbrio, sem que eu não deixe de ajudar ninguém nem de trabalhar. Eu consigo conciliar as duas coisas dessa forma harmoniosa, tá? Então, é importante eu te dizer isso, porque se essa é uma necessidade que você tem hoje, se esse é um desafio que você tem hoje, a questão de horários, se você tem dificuldade de cuidar da sua vida e da sua família por causa de horários de trabalho, a consultoria pode proporcionar essa liberdade, tá? Como eu disse, você não vai trabalhar pouco, tá? Não é isso. Mas você vai poder organizar melhor seu dia, sua semana, seu mês, sua agenda, né? De acordo com o que você precisa, tá? Então, isso realmente é libertador, gente. Só quem vive liberdade de tempo, pra saber o quanto que isso é gratificante, o quanto de qualidade de vida que traz pra nós, vivendo a liberdade de tempo, a gente percebe o quanto que nós podemos, né? Cuidar da nossa carreira, ter controle da nossa vida como um todo e poder usufruir de tudo isso da melhor forma possível pra nós, pra quem depende de nós, né? E pros nossos clientes também, tá? Amanhã eu vou falar sobre mais um tipo de liberdade, que é muito interessante, que a consultoria pode te proporcionar. É uma das que eu também mais gosto. E seja comigo amanhã pra gente falar sobre isso, tá? Vou deixar também uma caixinha de perguntas lá no meu stories pra você mandar suas dúvidas sobre consultoria, tá? Sempre que eu tô com um horário aí disponível, eu vou respondendo vocês. Então, se você tem dúvidas sobre consultoria, manda pra mim lá na caixinha que eu vou te responder, tá bom? Um ótimo dia pra você. A gente se encontra amanhã no Meios de Consultoria. Até lá!